Gente, obrigado pelo carinho de vocês, com licença já estou entrando na sua casa e vou mostrar a enquete dele, ele pediu para eu mostrar, deixa eu mostrar aqui na tela o resultado. Olha aqui, vocês acham certo aí em casa o uso da tornozeleira eletrônica? 50% diz que sim, 50% diz que não. É uma das enquetes mais equilibradas que eu já mostrei aqui na tela do agora, nunca tinha visto nada parecido, ou seja, muita gente que assiste o nosso programa, existem pessoas que com certeza tem familiares que estão nessa situação de ter que usar a tornozeleira eletrônica. E lógico, eu já discordo um pouquinho da opinião do Luiz, ele disse que a tornozeleira não presta e tudo mais, que de certa forma é um gasto desnecessário para nós que somos contribuintes, mas analisando pelo lado do Estado que pode monitorar esses cidadãos, é importante. Agora eu acredito que deve ter um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de acompanhamento das instâncias governamentais para de fato fazer com que a tornozeleira funcione, né? Porque esse criminoso que cometeu o delito e que agora já foi julgado e está em uma fase de recuperação, numa progressão de regime para o semiaberto, que ele possa ser acompanhado de fato, dormir na cadeia durante o dia, não ultrapassar limites e ser de fato monitorado, tá certo? Essa é a minha opinião sobre o assunto. Vamos começar o nosso programa? Começar, deixa eu pular para cá, olha, você que está acompanhando o programa da gente, por favor, entre em contato com a gente pelo número que vai aparecer agora na tela, tá certo? Mande a sua mensagem, a sua denúncia, estamos aqui de braços abertos para receber a sua denúncia, o seu recado. A nossa produção já está atenta, agora presta atenção, Leão, você vai vir comigo aqui para a tela, porque a gente vai chamar a Bárbara Mitoso, que vai trazer um detalhe que aconteceu agora, pela manhã. Familiares estão procurando respostas sobre uma idosa que foi sequestrada na porta de casa. Bárbara, por favor, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia para você que está acompanhando o programa agora, neste exato momento. Alex, nós estamos em frente à delegacia especializada em homicídios e sequestros, quando uma família nos abordou para fazer uma denúncia, porque agora, pela manhã, eles se depararam com um sumiço, na verdade, da matriarca, né? Uma senhora de 97 anos, que segundo vizinhos, um carro prata parou em frente à residência e simplesmente pegou a senhora e foi embora. Ah, eu estou aqui com a filha dessa senhora, né? A Francisca da Silva, que vai contar um pouquinho para a gente o que aconteceu, Dona Francisca, como foi que vocês perceberam que a sua mãe tinha sumido? Porque nós chegamos, a casa estava fechada, né? Que não é de estar fechada. Aí, estavam fechadas as portas, tudo, aí papai arrodeou a casa toda e estava tudo fechado. Aí, ele mal dava que ela estava morta. Aí, só que ele arrombou a porta e chegou lá, não tinha ninguém dentro. Aí, foi quando os vizinhos disseram que o cara tinha chegado lá no carro prata e tinha botado ela dentro do carro e tinha levado. E vocês desconfiam de alguma coisa, alguém que tenha falado algo, da família? Não, a gente só desconfia porque os cartões dela não estão, né? Nem dela, nem do papai. E a gente desconfia que alguém pegou ela, assim, sobre empréstimo de dinheiro, né? Só que a gente malda. É a única coisa que a gente tem que maldar. É isso. E a senhora tem uma foto da sua mãe que possa mostrar, que alguém, de repente, possa estar vendo essa reportagem e ver sua mãe por aí? Olha, essa é a foto, então, Alex, da senhora, da dona Donizete Moreno de Souza, de 97 anos, que desapareceu. Segundo os familiares aqui, a dona Francisca estava me relatando, ela havia saído para marcar um exame para a mãe. O pai, que ficou em casa também, acabou saindo para pagar uma conta e quando eles voltaram, na verdade, quando o pai voltou, que chegou primeiro, acabou vendo essa cena, né? A casa fechada, a filha também chegou e está o desespero dessa família agora, né? A procura da senhora Donizete Moreno de Souza, de 97 anos. Que situação mais triste, né? Mais complicada. E qual o número para contato, caso alguém tenha alguma informação, dona Francisca? Tenho, é o... 9305-9916. O senhor pode repetir? 9305-9916. Olha aí, então, esse é o número para contato da família, Alex. Então, alguém que, por um acaso, tenha visto essa senhora, a senhora Donizete, possa dar qualquer informação para a família que está desesperada atrás da matriarca, né? Dessa família. Só vou pedir para mostrar mais uma vez a foto, para que alguém que esteja vendo essa reportagem possa identificar, de repente, a dona Donizete, a senhora Donizete Moreno de Souza, de 97 anos, para poder dar alguma informação para a família, né, Alex? Bárbara, Bárbara, segundo um pouquinho, eu quero te fazer uma pergunta, Bárbara. Pergunta para esses familiares. Se aconteceu alguma coisa, se eles tiveram rixa com alguém, se a dona Donizete estava com algum cartão na bolsa na hora que saiu de casa, se pessoas sabiam que ela recebe algum determinado valor, eu quero saber sobre isso, sobre a condição da dona Donizete, como é que ela estava na hora que saiu de casa, a roupa que vestia, passa esses detalhes para a gente, pede para a Bárbara perguntar, a Bárbara está ouvindo. Bárbara, por favor, traz essas informações para a gente, nós estamos muito ansiosos e preocupados com o paradeiro da dona Donizete. Essa senhora que está na tela, fala aí, Bárbara. Ok, Alex. Dona Francisca, o Alex, que é o apresentador do programa, ele está perguntando qual era a roupa que a dona Donizete estava, se a senhora lembra a roupa que ela estava, quais foram os documentos que sumiram, foram cartões? O cartão do banco dela, de aposentadoria dela, do meu pai, os mesmos cartões, porque eles dois recebem no mesmo banco, né? Então, não estavam os documentos, a única coisa que tinha dela só era a identidade, porque eu estava com ela. E qual era a roupa que ela estava usando, se a senhora se recordar? Um vestidinho fininho, branco, um camisãozinho branco. Então, estava só uma camisa grande, branca, um vestido branco. E, dona Francisca, havia de repente alguém, alguma rixa com alguém, vocês tinham brigado com alguém, ou alguém sabia de repente que ela recebia essa aposentadoria, você de repente desconfia de alguma pessoa? Já, porque já faz tempo que ela recebe, né? Muita gente sabe que ela recebe, que ela é aposentada, ela é o papai, né? E a gente só mal dá isso, né? Porque outra coisa não foi que ela não tem briga com ninguém, ela não tem rixa com ninguém, ela é até uma pessoa da igreja, Ninguém tem rixa com ninguém. Então, olha só, Alex, é como a dona Francisca aqui está relatando, né? A dona Donizete estava com um vestido branco e sumiu aí o cartão de aposentadoria dela, inclusive do marido dela também, né? E a família relata que eles não tinham briga com vizinhos, não tinham briga com ninguém, né? Era uma senhora, é uma senhora tranquila, da igreja. Enfim, Alex, a gente espera que logo, logo ela possa ser encontrada, né? Num estado de bem, né? De saúde, enfim, fisicamente. É o que a gente espera e a gente vai ficar aguardando, vai ficar em contato com a família para ter mais informações, né? Alex, volto com você. E Bárbara Mitoso, muito obrigado. Quando envia o abraço da nossa produção, o abraço do agora para essa família que sirva de consolo para esse momento de desespero. Agora, tem como colocar a imagem da dona Donizete na tela? Se tiver, vamos mostrar. Você aí de casa, olha, já está aproximando aqui. Se você tiver conhecimento de onde se encontra essa senhora, uma aposentada, que com certeza saiu de casa, é lúcida e estava na porta de casa no momento em que foi sequestrada, tá certo? Uma senhora lúcida, que tem a total ciência do que está acontecendo. Vamos saber onde ela se encontra. Se você a viu em alguma agência bancária, está aí o número da família na tela. Entre em contato. Ajuda a polícia nessa investigação, minha gente. Precisamos de uma resposta aí rápido. Olha, os bandidos podem até roubar o dinheiro dela, podem até levar aquilo que ela tem, mas que não levem a vida dessa aposentada. Fazemos esse clamor aqui, uma idosa de 97 anos, que já viveu bastante e no limiar da vida, na parte limiar da vida dela, no auge da vida, ela está passando por uma situação lamentável. A família é desesperada, você vê aí a expressão da filha dela, acompanhada ali pelo marido, muitas vezes até nem sabe como se manifestar. Agradece aí a Bárbara, a gente vai continuar trazendo desse assunto. Já temos a imagem aí, daqui a pouco a gente volta com essa foto para cobrar uma providência das autoridades e pedir a ajuda de você aí de casa. Está certo? Para encontrar a dona Donizete. Encontrar com vida, encontrar com segurança. Podem até roubar, podem até roubar. Já deve ter até acontecido. Mas que coloquem essa senhora no lugar tranquilo, para que a família possa levar de volta para casa. E os familiares, a partir de agora, vão ter que ter mais cuidado com relação à rotina da dona Donizete para ela se manter segura. Uma mulher de 97 anos não pode ficar sozinha numa calçada, numa rua perigosa, numa região perigosa. Não dá para ficar. Não dá. Ninguém pode ficar. Imagina uma senhora de 97 anos, minha gente. Não dá. Não dá. Estamos em Manaus, estamos numa área perigosa, estamos numa cidade que tem apresentado altos índices de violência. A sétima maior cidade do Brasil, uma das mais populosas da região norte e nordeste. Então, não dá. Está certo? Não dá. Vamos seguir com mais informação aqui na tela do agora. Cinco homens foram mortos a tiros ontem à noite em uma comunidade da zona oeste de Manaus. O crime, segundo a polícia, pode ter relação com a disputa entre facções criminosas que atuam naquela região. É o que você vai ver agora na reportagem. As camisas das vítimas ficaram encharcadas de sangue, assim como o lugar onde aconteceu o crime. No endereço da chacina, na comunidade Parque São Pedro, os moradores não quiseram comentar o caso. Por aqui impera a lei do silêncio. Esse aqui é o local exato do ataque. Na hora, um grupo de homens que seria alvo dos criminosos jogava dominó nessa mesa aqui. Os bandidos chegaram pelo começo da rua São Bento. Se aproximaram em três veículos. Eles já desembarcaram do carro, atirando contra os homens. Sete pessoas foram baleadas. E quatro delas morreram aqui. As vítimas tinham entre 19 e 44 anos. Outras três pessoas foram socorridas e levadas até este hospital da zona norte da capital. Uma delas morreu da entrada com tiros no peito. Outros dois jovens, identificados como Maxwell Rodrigues Ramos, de 22 anos, e Fabrício da Silva Almeida, de 20, seguem internados em estado grave. No local foram encontrados diversos estojos de pistola .40. Para a polícia, o crime tem relação com a disputa entre facções pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus. Não podemos afirmar ainda, certo? Nós ainda estamos fazendo umas diligências preliminares, né? Vamos conversar com alguns parentes, traçar o perfil das vítimas e para tentar chegar na autoria e na motivação do crime. Está demais, está demais, está demais, está demais. Essa disputa entre facções criminosas está demais. O Valdir Adriano e o William Sousa vieram ontem especificamente para fazer essa reportagem. Especificamente vieram, se colocaram à disposição para mostrar a realidade. E vocês viram que não é nada fácil a realidade. Quatro pessoas morreram no local, uma pessoa morreu ao dar entrada no hospital e outros dois estão internados. E a informação que a gente tem é de que pelo menos quatro têm passagem pela polícia. E um detalhe, o rapaz que está agora ferido, internado no hospital, o estado dele é estável, mas ele usa tornozeleira eletrônica, já respondia por tráfico de drogas. Com certeza é uma briga entre facções. E olha, a Polícia Civil aqui do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, está nas ruas investigando esses cinco homicídios e as duas tentativas registradas ontem à noite. Isso aconteceu, sabe aonde? Rua Santa Helena, Parque São Pedro, Zona Oeste. Os mortos foram identificados como Mário Jorge da Cunha Ramos, de 46 anos, Wendel Santos Souza, de 18 anos, José Augusto Brasão Barros, de 19 anos, Jailson Gouveia de Almeida, de 38 anos, e o Afrânio Miranda Samir, de 20 anos. Seguem internados no hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, Maxwell Rodrigues Ramos e Fabrício da Silva Almeida. O primeiro com 22 anos e o segundo com 20. Idades muito diferentes aí. No local, a polícia já encontrou diversas cápsulas de calibre .40. Os delegados estão com uma equipe de investigadores em campo para apurar esse crime. Como eu disse, das sete vítimas, quatro já possuíam passagens pela polícia. A PM segue com viaturas naquela área e faz um trabalho de saturação. Vamos continuar acompanhando esse caso. Presta atenção, porque é um caso grave. Aconteceu algo parecido com esse tipo de tiro, de tiroteio, tá certo? Já também na Zona Sul, que a gente mostrou no mês de agosto, e volta a se repetir em uma outra região da cidade. Agora vamos aqui para a tela, porque a Bárbara Mitoso vai trazer explicações aqui sobre a Operação Ajax, deflagrada na manhã de hoje, no Tancredo Neves, Zona Leste. Vamos ouvir o delegado. Invariavelmente, as rotas para matar, as organizações partem dele. O Atanael é o entorno dele. Eu quis dizer isso. Após a prisão do Kennedy, o Atanael ficou à frente lá da situação do tráfico. Então, com a prisão dele, é bom a gente prisar, né? A gente tira também o segundo no posto lá, do tráfico de drogas, o que vai ajudar mais ainda aquela população, daquela comunidade. E vai visar mais de drogas, a gente? Alex, nesse momento, a gente está acompanhando aqui uma coletiva, a imprensa, né? Sobre, na verdade, uma operação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde acabou culminando aí na prisão de dois homens, no cumprimento de mandado de prisão, na verdade, de dois homens, que são suspeitos de matar um homem no dia 21 de julho deste ano. Nós vamos escutar agora, nesse momento, né? o Delegado Charles, que está falando sobre o caso. A gente divulga para vocês, para vocês terem essa situação também. Delegado, só se a gente vai entrar aqui ao vivo. Delegado, Nós já estamos ao vivo também no programa agora, a gente vai... Ok. Três pessoas que vão ser pensadas daqui a pouco, participaram da morte do Dejaí Blackstone, né? Os seus 51 anos. Por que o Dejaí foi morto para essas pessoas, Delegado? Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos, né? A gente está ao vivo aqui com vocês dois, né? É um prazer estar falando ao vivo para a nossa população. Foram presos três pessoas, né? Durante a ação. O mandante está sendo trazido à delegacia, onde vai ser ouvido também e vai ser indiciado. Eles mataram o seu Dejaí por não concordar que o mesmo estava denunciando o tráfico de drogas. No Grande Vitória. No Grande Vitória. O seu Dejaí, ele não morava aqui na cidade, ele tinha uma casa lá na comunidade, e ele alugava essa casa. Soube que na frente da casa dele estava tendo comércio de entorpecentes. Então ele retornou, ele queria reaver a casa dele, né? Pedir de volta. E os traficantes não gostaram dessa situação e resolveram então tirar a vida dele como uma forma de mostrar poder naquela região. E, Delegado, a pessoa que teria mandado matar o seu Dejaí, ele estava preso aí? O acusado de ser o mandante estava preso, está preso ainda, inclusive. Ele foi preso por tráfico de drogas, ele se encontra no sistema prisional, inclusive na UPP. O seu Dejaí voltou, né? Solicitou a casa de volta. E, numa dessas situações, ele estava à noite, acabou filmando o Natan, o Atanael, como ele é conhecido, vendendo drogas. O Atanael percebeu que estava sendo filmado e chegou até a confrontá-lo ele no mesmo dia. porém, pediu autorização ao irmão que estava preso, no caso, o Kennedy, está preso ainda por tráfico. E o Kennedy autorizou a morte dele. A partir daí, ele solicitou, ele contratou o Gatão e o Gatão foi o executor efetivo do crime. Quantas pessoas participaram efetivamente do assassinato? Do assassinato, três pessoas. O mandante, que é o Kennedy, o que pediu autorização, no caso, o Natan, o Atanael e o executor do fato, que foi o Matheus Vulgatão. Ok? Ok, olha só, Alex. Agora vão ser apresentados aí as duas pessoas, que são suspeitas desse assassinato. Inclusive, nós estamos acompanhando aqui. Quem são? Olha, o de blusa cinza é o Atanael, Atanael de Souza Paco, de 21 anos, e o de blusa roxa, né, vinho, na verdade, é o Matheus Ribeiro Barbosa, de 24 anos. Eles são suspeitos aí de terem, de ser, de terem participado, na verdade, do homicídio, que aconteceu no dia 21 de julho deste ano. Nesse, como o delegado estava relatando, né, a pessoa que morreu em julho deste ano foi o Dejaí Vladstone Lourenço da Costa. Esse crime ocorreu no dia 21 de julho deste ano no bairro Tancredo Neves. A vítima, ela tinha 51 anos, Alex, e como o delegado estava falando para a nossa equipe, né, aqui para a imprensa, eles acabaram matando porque o seu, esse homem de 51 anos, ele não estava aceitando que eles vendessem drogas ali na região, ali na casa onde ele tinha alugado para essas pessoas, né, ele não aceitava isso e aí, por conta dessa situação, eles acabaram planejando aí a morte desse homem, né, do seu Dejaí Vladstone Lourenço da Costa de 51 anos. Uma situação realmente complicada, né, Alex, porque ele, um homem, um trabalhador, aí estava tentando, né, ali ganhar sua vida com os aluguéis dele, na verdade, né, tentou aí, achou que ele teria alugado para pessoas de bem e infelizmente, essas pessoas são suspeitas de estarem vendendo drogas, ele teria confrontado essas pessoas por conta dessas vendas de entorpecentes e por conta disso, ele acabou sendo morto aí cruelmente, né, por conta aí do tráfico de drogas, Alex. Volto com você. Bárbara Mitoso, obrigado pelas informações. Dois vagabundos, dois vagabundos, deixa eles aí na tela. Dois vagabundos. Dois. Um, envolvido com homicídio, o outro com tráfico de drogas, os dois nessa mesma organização que comanda o tráfico ali naquela região da Zona Leste, ou seja, pessoas sem nenhuma expectativa de futuro, pessoas que resolvem destruir vidas em prol de um lucro que vai ser momentâneo. É o lucro do tráfico, o lucro apenas para a alegria e para o bolso deles. Não consigo entender onde, como, essas pessoas encontram felicidade, encontram alegria. Não consigo. ao fazer esse tipo de ato ilícito. Como é que eles se mantêm felizes? Olha, se a Bárbara conseguir, inclusive, colocar o microfone para ouvir esses delituosos, esses dois criminosos que estão na nossa tela, será que eles falam? Pelo que a gente está vendo, não estão falando, não estão falando com a outra emissora. Vocês viram aí? Não estão falando. Já tem muita prova contra eles, inclusive eles podem agora já serem encaminhados de volta para a cela, mas eles se eximem de falar porque sabem que não adianta. Se falarem, eles vão se complicar. Uma hora eles confessam porque eles sabem que fizeram errado. Eles sabem que cometeram os crimes. Eles sabem. Está provado. Está provado. Está provado que eles estão envolvidos nesse tipo de ato ilícito ali naquela região da Zona Leste. A tarja está correta. Operação Ajax. Trio é preso por tráfico de drogas e homicídios na Zona Leste. Bárbara, Bárbara, eles estão falando alguma coisa, ou Bárbara? ...esse homicídio. Ver se eles têm alguma coisa para falar. A Tanael, você gostaria de falar alguma coisa em sua defesa sobre essa suspeita desse homicídio? Não. E você também? Quer falar alguma coisa sobre a sua defesa? Tem que falar que nós somos inocentes. Não tem nada a ver com esse homicídio aí, não. Olha só. A assessoria está pedindo para retirar todos os dois aqui da apresentação e você escuta que um deles acaba falando que eles são inocentes dessa acusação. Então, a gente na verdade fica aqui aguardando uma resposta da polícia em relação a essa situação. Nós estamos acompanhando aqui essa coletiva de imprensa para a gente poder conseguir saber todos os detalhes dessa situação. Alex, a gente continua acompanhando aqui essa coletiva imprensa que foi apresentado agora esses dois homens suspeitos de terem cometido esse homicídio de um senhor de 51 anos por conta do tráfico de drogas porque ele seria o dono da residência ele teria alugado para essas pessoas essa residência e aí ele descobriu que essas pessoas vendiam drogas na região então ele acabou confrontando essas pessoas fazendo um vídeo inclusive pedindo para que essas pessoas não fizessem isso e eles acabaram planejando a morte desse senhor de apenas 51 anos que estava só ali tentando ganhar a vida com seus alugueres e pensando que tinha alugado para uma pessoa de bem infelizmente aconteceu toda essa situação inclusive Alex segundo a polícia na ocasião ali durante essa operação porque eles são suspeitos de terem matado no dia 21 de julho deste ano foram presos agora quando eles foram presos inclusive um outro homem um outro homem ele foi preso em flagrante ele estava uma porção de cocaína uma porção de maconha também uma balança de precisão inclusive todo o material para embalar a droga ou seja supostamente ali continuavam fazendo essa comercialização de entorpecentes né Alex a gente vai continuar aqui apurando todas as informações para trazer para trazer para os nossos telespectadores informações precisas e de qualidade volto com você ok bárbara muito obrigado pelas informações a bárbara com muita competência trazendo as informações ao vivo para a gente vocês viram ela respeitou outras emissoras também para fazerem o trabalho mas não recebeu o devido respeito isso é inadmissível o espaço tem espaço para todo mundo gente vamos respeitar a ordem a sequência mas só a bárbara só a bárbara conseguiu a resposta de um dos envolvidos só a bárbara porque ela é sensível ela fez a pergunta de uma forma sensível a sensibilidade da bárbara mitoso e ele disse só tenho a dizer que sou inocente falou falou e disse e falou para tv em tempo SBT Amazonas aqui você acompanha todas as informações você pode continuar entrando em contato com a gente o número está na tela 993276649 não perca tempo é aqui que você encontra a resposta para os anseios e os problemas da sua comunidade é aqui que você encontra todas as soluções nós estamos aqui para ajudar você tá bom inclusive falando em ajudar hoje pela manhã 30% da frota de ônibus paralisou as atividades na manhã desta segunda Mariana Rocha estava nas ruas e acompanhou a situação vamos ver exatamente a paralisação dessa vez não é dos rodoviários é dos empresários 30% da frota parada aqui na capital do Amazonas nessa segunda-feira segundo os empresários não houve aí o repasse do valor feito pela prefeitura e olha a população está revoltada paradas de ônibus lotadas aqui na capital conversar com essa senhora há quanto tempo a senhora está aguardando o ônibus aqui? eu já estou com mais de uma hora nós já estamos mais de uma hora aqui de manhã eu peguei o ônibus seis horas passei duas horas e meia esperando o ônibus no Nova Cidade poxa vamos respeitar os trabalhadores porque a gente chega atrasado no trabalho não sou eu mas como muita gente quer dizer que eles não têm consideração pela gente então nós queremos os nossos direitos a gente paga os nossos impostos e por que que eles fazem isso com a gente os empresários já os ônibus já aquela calamidade ainda falta ainda pelo amor de Deus vamos respeitar os trabalhadores está bem complicada está bem complicada aqui a situação muito tempo aqui esperando esse ônibus uma hora e vinte uma hora e vinte vai chegar atrasado no compromisso com certeza já estou atrasado já indo para onde? Tarumã e para aquela parte da cidade é complicado complicado chegar ali está certo está aí então isso é reflexo dessa redução na frota de ônibus aí nessa segunda-feira na capital do Amazonas eu volto com você aí no estúdio ok Mariana agora por que que isso aconteceu? já temos uma resposta por isso a gente vem aqui na tela ao vivo com o Tassísio Lime Tassísio você tem inclusive a explicação da prefeitura com relação a essa paralisação não é? a nota justifica tudo e a partir desse momento a gente já percebe alguns ônibus trafegando já voltou ao normal? bom dia que é ao vivo agora? Olá Alex bom dia bom dia para você que acompanha o programa agora é isso mesmo Alex em nota a prefeitura de Manaus disse que essa paralisação foi em algumas linhas de algumas empresas apenas eu conversei com os agentes aqui do Sinetran aqui do Terminal 1 aqui no centro e eles disseram que realmente de manhã foi um caos aqui não passava nenhum ônibus estava lotado o terminal agora a gente pode ver que a movimentação já está ok os ônibus estão passando e agora o fluxo está ok aqui no Terminal 1 do centro conversei com a população também e não há nenhum problema além do que a gente já vê aí normalmente né a questão da precariedade dos ônibus e da demora que é comum mas em relação a paralisação não existe mais Alex as frotas já estão na rua volto com você aos estúdios muito obrigado Taciso pela informação também muito competente o Taciso um cara esforçado parabéns pelo trabalho e gente que bom né que voltou ao normal você aí de casa já pode ficar tranquilo vai usar a linha de ônibus está à vontade até há pouco tempo estava 87% da normalização do transporte rodoviário agora segundo o Tacísio e a própria nota encaminhada pela prefeitura a situação já volta ao normal é um normal que muita gente não gosta não é um normal que não agrada muita gente mas é um normal que pelo menos funciona contento e leva as pessoas de um lado para o outro aqui da nossa capital beleza? e uma briga entre flanelinhas terminou com a morte de um deles lá na zona leste da capital a vítima foi assassinada a pauladas põe aí na tela olha que imagem forte essas imagens foram gravadas de celular e mostram o momento do crime olha que violência olha meu Deus olha a violência a violência é chocante esse vídeo ele foi espancado a pauladas o Diego Ferreira da Silva tem 27 anos a moça que estava tentando conter o agressor era companheira dele o agressor é o Daniel André Belém de Freitas de 29 eles os dois são flanelinhas eles estavam brigando por um ponto de estacionamento de carro na rua Cupiúba no Jorge Teixeira desnecessária a atitude olha o cara já está morto nessa hora a vítima não resistiu né aos ataques e o suspeito está aí inclusive chegou a ser agredido também vocês veem aí porque gente que brutalidade o autor do crime que é esse cara aí olha só parou de bater lá no Diego quando ele já estava inconsciente e ainda continuou agredindo olha continuou agredindo com pauladas percebeu que estava morto mas ó está inanimado o sujeito está inanimado já e ele continua batendo e a moça em desespero ele foi preso em flagrante pela polícia minutos depois ele ainda tentou fugir porque viu a besteira que fez mas foi preso e foi autuado na delegacia por homicídio qualificado por motivo fútil temos uma justificativa da polícia militar a polícia militar vai falar com a gente em sonora que a gente gravou sobre o momento dessa prisão e a reação desse suspeito põe no ar ele estava andando mas com bastante pressa ele estava todo já ensanguentado devido ao sangue da vítima e quando avistou a viatura tentou se evadir mas prontamente fizemos o cerco e conseguimos capturá-lo vocês viram? a polícia militar muito rápida atuante mas que violência eu não consigo olha o áudio o áudio vocês estão ouvindo o áudio ao vivo o desespero dessa mulher agora você vê a imagem já do Carlos Nascimento de quando o suspeito foi para a delegacia o corpo ficou ali no local por vários minutos até a chegada da perícia uma situação horrível motivo fútil uma discussão por ponto de estacionamento chegar a esse limite a esse nível essa foi uma reportagem feita pelo Valdir Adriano como vocês viram aí na tela e algo lamentável eu só lamento não tinha nada meu Deus do céu é muito forte essa imagem é muito forte é muito forte muito forte eu estou todo arrepiado aqui gente aqui no agora aqui no estúdio completamente arrepiado de estar vendo essa imagem imagina quem presenciou imagina a companheira o trauma dessa mulher ela perdeu o companheiro de uma forma violenta desnecessário isso gente desnecessário 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 muito desnecessário e eu só lamento que a nossa sociedade que a nossa comunidade em pleno século 21 a gente ainda encontra esse tipo de brutalidade isso parece coisa da idade média não é Daniele? Daniele Daniele minha diretora está me ouvindo aqui isso parece coisa da idade média não dá não dá gente não dá é tocante você chegar ao extremo limite de agredir uma pessoa até a morte você brigar por motivo fútil não é? está entendendo? e nem o pedido de uma companheira sensibilizada com a situação desesperada tentando ajudar nem isso foi capaz de conter aquela ira ele estava tomado por um furor isso não é normal isso não é normal isso não é normal eu poderia fazer inclusive aqui várias aspirações várias alegações com relação a esse caso não é? eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus e eu tenho certeza que isso não é normal isso aí não é normal vamos dar uma pausa vem comigo aqui Rui por favor por favor vem aqui preciso beber uma água gente depois desse vídeo não dá já estamos na pausa sabe por que? porque vem ele Emerson Santos com o minuto aperta na sua tela só para a gente desopilar um pouquinho vai lá estou na tela isso mesmo Alex diretamente do grupo automix para você começar maravilhosamente bem a sua semana pensando em comprar aquele carrão aquele carro para a sua necessidade e também para você realizar aquele sonho de ter o seu carrão você encontra aqui e é claro tem opções também para você não perder essa oportunidade de começar muito bem Paulo essa semana não é isso? com certeza é isso mesmo Emerson para começar bem a semana você que não sabe aonde comprar o seu carro o lugar certo é aqui no grupo automix as facilidades bora falar de facilidades porque existem milhares de lojas de automóveis na cidade mas aqui no grupo automix nós temos uma facilidade para você com certeza a gente tem várias facilidades você tem teu carro usado e quer trocar venha para o grupo automix aqui é a melhor avaliação da cidade avaliamos teu carro na hora com 10 minutinhos já temos a avaliação e pode ter certeza é a melhor avaliação para você trocar e pegar teu carro novo ou seminovo maravilha e também telespectador comprou levou na hora também prêmios com certeza não só comprou levou o próprio carro que você comprou pagou já leva na hora e a gente tem bonificação a gente dá um insufigma a gente dá um emplacamento e 20 litros de combustível na hora isso mesmo e para você que está aí eu conheço um amigo que precisa comprar um carro indicou ganhou indicou ganhou a gente dá bonificação até de 300 reais a mil reais mostra baixinho baixinho está de volta mostra baixinho aí os modelos de carrão que nós temos aqui a gente tem todas as linhas a gente tem picape tem SUV tem uns carro popular e várias ofertas e promoções isso mesmo você quer se apaixonar você quer um carro aqui no grupo automix você tem que fica aqui no Planalto não é isso? com certeza a gente tem uns 3 lojas fica duas aqui no Planalto e outra lá na Cidade Nova isso mesmo para você é claro aproveitar começar maravilhosamente bem a sua semana aí vocês assim tem picape tem sim senhor aguenta aí que daqui a pouco eu vou te dar dicas de compras para você Alex meu primo contigo valeu meu amigo Emerson o cara mais cheiroso da TV em tempo ele pede para dizer isso viu gente é verdade ele é quem está pedindo é verdade ele quem pediu não fui eu não fui eu não vocês não fiquem me estranhando aí não foi ele que pediu ele disse que está dando e bop para ele rasguei 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 e eu quero gente mandar um alô para você que está acompanhando olha eu encontrei nesse final de semana a Jéssica Caroline uma menininha 5 aninhos de idade junto do pai dela o Jackson Barreto JB um administrador de um restaurante que fica ali no V8 gente finíssima disse que está acompanhando todos os dias o Agora e a programação da TV em Tempo muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês e lógico mandar aquele abraço forte ao Sargento Edy da Igreja Batista União já aposentado mas sempre ativo sempre alerta porque quem é policial não deixa de ser nunca obrigado pelo carinho da audiência de vocês e vamos seguir com mais informações na programação da TV em Tempo do seu Agora o empresário Eric Lira sofreu um acidente gravíssimo ao saltar de um paraquedas de uma torre de telefonia na tarde de ontem esse rapaz o Eric estava em Itacoatiara se divertindo e de repente decidiu fazer esse ato um desafio próprio saltou de paraquedas de cima da torre mas o paraquedas não abriu a queda foi amortecida por fios de alta tensão o Eric que você está vendo aí na imagem é o filho do proprietário da tradicional livraria Lira segundo amigos próximos o paraquedas realmente apresentou um defeito não abriu e essa tragédia aconteceu nós ficamos sabendo que o Eric já passou por uma cirurgia e permanece internado em uma UTI aqui de Manaus o estado dele não é confortável requer muitos cuidados mas foi uma sorte esse cidadão o Eric nasceu de novo nasceu de novo porque você se jogar de uma torre não é a sorte dele foram os fios de alta tensão que não se grudaram porque ele poderia ter sido eletrocutado mas que amorteceram a queda infelizmente uma situação muito triste para essa família a família Lira uma família muito tradicional aqui de Manaus a gente torce pela recuperação do rapaz e Eric por favor não faz mais esse tipo de loucura sai dessa sai dessa estamos orando aqui por você na torcida rezando aqui numa corrente para você se recuperar mas não faz mais isso e você que gosta de aventura põe para mim aqui o corte diretor de corte cadê o como é o nome dele Jaziel põe para mim aqui Jaziel você aí Jeziel você aí que gosta de aventura você aí em casa tá certo pensa bem antes de fazer alguma coisa se programa para não acontecer isso ninguém está ileso de sofrer um acidente como esse mas ele poderia ter evitado vamos torcer pela recuperação do rapaz e hoje pela manhã eu vou deixar isso para depois porque primeiro eu quero mostrar para você uma denúncia que acabou de chegar no nosso whatsapp abre aqui é da onde diretora rua 14 de abril bairro nova vitória a gente vai mostrar o vídeo olha o buraco olha aí o veículo acabou de passar e você vê a profundidade do buraco está chovendo no momento da gravação não está imenso buraco vamos ouvir o áudio a principal do nova vitória situação do carro aí vai subir o fluxo de carro aqui é muito grande o buraco era pequeno mas agora ele está bem maior e a tendência é piorar seu prefeito dá uma olhada aqui por nós moradores do nova vitória estou precisando do senhor esse é o morador lá dessa rua do nova vitória que buracão que buracão olha o tamanho da cratera é uma cratera isso aí o veículo é obrigado a cair dentro de toda forma ele tenta inclusive puxar o carro um pouquinho mais para o lado da calçada mas é inevitável tem que reduzir a velocidade e tem que cair no buraco já abriu para as duas vias não dá mais nós já estamos entrando em contato com a secretaria de infraestrutura da prefeitura e já já se Deus quiser nós vamos ter uma resposta com relação a isso você vê que estava chovendo tá? no momento da situação aí da gravação estava chovendo chuva você sabe que piora tudo água mole em pedra dura tanto bate até que fura e fura mesmo daqui a pouco está saindo o japonês aqui de dentro porque a profundidade está grande meu Deus do céu e vamos com ele Emerson Santos Minuto Oferta vamos lá Estou na tela agora ao vivo aqui do grupo Automix gente se tem uma coisa que é maravilhosa eu gosto muito é aquele cheirinho de carro novo e essa Hilux aqui que você vai encontrar aqui no grupo Automix senhoras e senhores se você não tem ideia é a mais completa meu amigo vem cá vamos falar dessa picape aqui Paulo ela é a completaça essa daqui é uma Hilux automática diesel 4x4 ela é uma SRV 2019-2020 já está aqui no showroom da Automix roda quantos quilômetros essa picape essa picape ela tem vida útil até 1 milhão de quilômetros eita então chegou a hora de você comprar a sua para a sua necessidade tem uma fazenda tem um sítio pega a estrada então é uma dica e você diz assim só tem essa claro que não olha os modelos que você vai encontrar aqui a gente tem todas as linhas de picape aqui a gente tem L200 a gente tem S10 High Country a gente tem a Maroc V6 a gente tem a Ford Range e também temos a Toro isso mesmo que você vai encontrar aqui no grupo Automix agora as formas de pagamento aqui você dá uma entrada a gente trabalha com todos os bancos brigando por taxa aqui o cliente sempre tem razão Emerson isso mesmo troca com troco troca com troco o cliente traz um carro mais caro leva um mais barato e ainda vai com dinheiro para casa olha que maravilha grupo Automix duas aqui no Planalto e também uma na Cidade Nova para você não perder a oportunidade de economizar e quando resolver passar na loja procura o Paulo com certeza procura o Paulo procura aqui os nossos vendedores que vai ser bem atendido tomar aquele cafezinho fresquinho da hora isso mesmo boas vendas uma ótima semana para todos vocês para o Emerson e para essa família maravilhosa que é do grupo Automix agora Alex é o seguinte amigo esse aqui é a tua cara viu essa Mercedes aqui é a tua cara agora eu gostei viu eu acho que eu fico até bonito nesse carro é contigo Alex Mercedes com certeza quem não fica bonito num carro como esse quem não quer andar de Mercedes ô Rui mostra ali quem anda de Mercedes aqui olha mostra aqui esse aí anda de Mercedes para cima e para baixo fez safari tudo foi chegou para mim a informação que ele já fez safari tudo na África no Mercedes mas era o Mercedes aquele bem veinho sabe da década de 50 mas funciona ainda né o Leão olha minha gente querida deixa eu mandar um alô para você pela espectador do Nova Vitória que nos acompanha o pessoal tem mandado muita denúncia para a gente obrigado deixa eu ver quem mais está conectado aqui com a gente olha um beijo também para minha querida Eloise cantora hein cantora Mirim 8 anos de idade ó um beijão para você e para todos ligados sintonizados na programação da TV em Tempo um abraço muito especial para vocês agora vamos a uma denúncia uma matéria de denúncia que você nosso telespectador enviou para a nossa produção inclusive por esse número que está na tela o 993276649 presta atenção no que a gente vai mostrar agora há quatro anos os moradores lá do Armando Mendes estão pedindo ajuda da prefeitura para tapar buracos de uma das ruas do bairro o pessoal anda tão revoltado por lá que já houve famílias inclusive que se mudaram pelas más condições da via quem foi ver essa situação de perto foi o Valdir Adriano e a gente vê aqui na tela do agora uma chuva de meteoros atingiu Manaus e caiu justamente aqui na rua G no bairro Armando Mendes zona leste de Manaus olha o estado em que está esse trecho final aqui da rua G os moradores reclamam disso não é de hoje várias equipes de reportagens já estiveram por aqui e até agora nenhuma solução foi dada a esses moradores você vê aqui as casas todas ajeitadinhas mas quem é que gosta de morar numa rua com essas condições uma dessas pessoas foi quem acionou a nossa equipe o programa da comunidade veio até aqui através da mensagem de Arilson Souza ele é motorista motorista dirige carro o carro tem que passar por rua e tem que se deparar com essa rua aqui é complicado não? é verdade aí está ficando difícil de a gente descer aqui e subir com o nosso carro até a vizinha aí na frente vocês observarem não guarda mais o carro dela que não entra o carro mais quem tampa o buraco é nós mesmo joga terra joga pau joga pedra e a situação continua do mesmo jeito a rua F e a rua H são reformadas e essa aqui é esquecida todo ano todo ano é esquecida a nossa rua passa ano entra ano e a nossa rua é esquecida nunca fica arrumada agora não é um buraco qualquer não a gente vê aqui nas imagens a profundidade de cada buraco desse aqui pelo que a gente no olhômetro a gente vê que é de 10 centímetros 10, 15 centímetros ou mais agora o que chama atenção aqui é essa cratera aqui tem quase 10 metros de comprimento aqui ocupa a frente de quase duas casas olha a situação que essa Kombi está passando aqui olha a situação tentando vender o produto dele mas passar por aqui pela rua G até o comércio fica difícil é complicado né Arilson é complicado não é só o Arilson que reclama não essa outra moradora a Isabelle Freire também enfrenta diariamente vocês já procuraram os órgãos competentes e o que a Semif falou pra vocês bem eu ligo quase praticamente todos os dias né desde agosto dia 4 de agosto que eu fiz a solicitação e até hoje nada eles alegam que as equipes estavam vindo pra cá e até hoje a equipe não veio e agora a gente vai ver conversar aqui conhecer a dona Zenir que é moradora daqui a quanto tempo dona Zenir desde a fundação do bairro isso faz mais ou menos aí uns 40 50 anos é quase isso desde a fundação do bairro eu moro aqui quando era nosso prefeito as autoridades antigas ele olhava pelo bairro agora depois que vieram esses novos aí esqueceram esqueceram é muito difícil a senhora caminhar por aqui é difícil agora a gente tem carro a gente não pode nem sair porque cai no buraco fica pois é nem adianta nem adianta ter carro por aqui porque vai ter prejuízo vem aqui Carlos que a gente vai mostrar porque a coisa começa bem aqui em cima onde tem descida aqui na rua G os moradores enfrentam esse problema o que o serviço de drenagem está sendo prejudicado exatamente porque a rua está toda partida aqui até tinha asfalto a gente pode ver aqui mas olha a condição ele partiu todinho todo solto e é exatamente é isso que os moradores reclamam porque as principais avenidas aqui do bairro Armando Mendes foram asfaltadas pavimentadas tiveram aquele asfalto de concreto ou seja a infraestrutura é boa e eles queriam que essa mesma realidade nas principais ruas do bairro chegasse até aqui nas ruas paralelas como a G e a H que estão nessa situação que você vê aí e agora esperar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura possa trazer uma resposta positiva para esses vadores que tantos já solicitaram essa ajuda das autoridades volto com você ao estúdio ok Valdir muito obrigado que situação complicada o pessoal inclusive deixando as casas porque não aguentam viver naquela buraqueira parece até um queijo suíço é buraco em tudo quanto é lugar e piora não é a medida em que a chuva se aproxima a situação é realmente de piora a tendência realmente é ficar cada dia mais complicado nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus mas até o momento a gente ainda não obteve uma resposta mas com certeza a Prefeitura está sempre operante deve encaminhar uma resposta e justificar o que aconteceu durante esses últimos quatro anos para essa rua não ter sido devidamente pavimentada tá certo pode ser que haja um erro de planejamento eles vão justificar vamos aguardar o posicionamento da Secretaria tá bom? vamos seguir com mais informações no programa agora o seu programa de comunidade na tela da TV em Tempo hoje pela manhã um acidente deixou três vítimas lesionadas na Avenida Max Teixeira quem foi lá e traz as informações é a Cheiavna Nascimento exatamente nós estamos aqui na Avenida Max Teixeira com a gente de Transales Souza Salles Souza que vai contar pra gente como foi o acidente que foi por volta das 6h15 da manhã não é isso gente? positivo aqui foi uma colisão entre duas motocicletas né em torno de 6h15 com três vítimas lesionadas né a princípio há aquele embate que um disse que avançou outro disse que avançou mas a gente como agente de trânsito a gente é imparcial nesse ponto né a gente só relata aquilo que a gente chegou e verificou né aí as três vítimas foram sendo atendidas pelo SAMU a gente ligou pro SAMU solicitou a ambulância estão sendo atendidas né o condutor da primeira motocicleta foi estava um pouco inconsciente né já foi conduzido pro Platão Araújo e o condutor condutora e passageira da segunda motocicleta apenas desconeções levem no local aqui e o procedimento foi a retirada dos veículos confecção do croquis e acionamos a perícia e aguardar agora e retirar da via que é liberar a via também obrigada gente então é isso as vítimas estão sendo encaminhadas ao hospital para receber primeiros socorros e serem assim liberadas volto com você aí no estúdio muito bem cheia é obrigado aí pelas informações mais um acidente que mostra imprudência agora a gente tem um dado aqui que eu considero assim surpreendente diz o detran que em Manaus teve uma redução de quase 50% no número de vítimas fatais no trânsito durante o mês de agosto esses dados foram divulgados pelo detran agora há pouco e a gente vai trazer detalhes ao vivo com o Tarsísio Lime para ele explicar para a gente detalhadamente que resposta é essa do detran né Tarsísio explica aí para a gente mais uma vez bom dia olá novamente Alex olá para você telespectador do programa agora voltamos novamente falando de trânsito dessa vez com uma coisa boa segundo os dados do detran os números de acidentes com vítimas fatais aqui em Manaus no mês de agosto tiveram uma redução aí de 48% esse número é comparado com o mesmo período do ano passado e olha só esse ano foram 12 o número de vítimas já no ano passado foram 23 para você que está em casa ter uma ideia o pior mês do pior ano que teve foram 50 vítimas no ano de 2016 ou seja quase 5 vezes o número de vítimas desse ano agora é esperar que nesse mês de setembro os números sejam melhores ainda Alex volto com você muito obrigado Taciso pelas informações está aí não é para a gente comemorar porque a gente ainda pode ter um pouquinho mais de atenção mas já dá para dar uma respirada uma redução de quase 50% no número de vítimas que morreram no trânsito aqui em Manaus vamos diminuir aí 100% se a gente conseguir bater essa meta a gente dobra a meta como disse a Dilma Rousseff desculpa mas eu não resisti a piada e na madrugada deste domingo um acidente envolvendo dois veículos na avenida Coronel Teixeira na Ponta Negra causou a morte de uma pessoa presta atenção a Patrícia de Paula é quem traz os detalhes no agora uma moça identificada como Rosa dos Santos de 29 anos e um rapaz identificado como Johnny estavam numa moto neste domingo quando vinham de um balneário aí da Ponta Negra eles passaram aqui na avenida Coronel Teixeira e bem próximo a uma igreja evangélica começou uma discussão nesse momento um carro de modelo HB20 passou na frente do rapaz e parou mas só que isso fez com que a moça que estava na garupa ela desequilibrasse caísse no chão e batesse aí a cabeça no meio fio ela morreu na hora o rapaz ficou gravemente ferido e foi levado a um pronto-socorro aqui da capital o motorista do carro fugiu e não prestou socorro às duas vítimas voltamos aí com vocês no estúdio ok Patrícia de Paula e agora mais uma informação de movimentação de trânsito hoje pela manhã foi hoje um ônibus da Global Green que você vai ver na tela agora amanheceu com a porta quebrada olha a situação de quem estava utilizando o transporte público era preciso a cooperação de passageiros para segurar a porta e os passageiros subirem e descer pelo amor de Deus ao que parece as outras portas não estavam funcionando e vocês veem o esforço porque é uma porta que tem pressão essas portas de coletivos geralmente funcionam a pressão então a todo instante a pressão está puxando se isso fechar de vez o risco de acidente é elevadíssimo você pode quebrar um braço sofrer uma fratura porque a pressão do fechamento desse tipo de veículo é muito intensa mas não estava funcionando o ônibus ainda assim estava circulando provavelmente uma pane mecânica durante o deslocamento certamente o motorista dessa lotação avisou a empresa mas a empresa deve ter dito termina a viagem e chega aqui que a gente repara não vamos perder não vamos ter que mandar outro ônibus porque sai muito caro então vamos terminar a viagem aí e pronto aí terminou a viagem causando esse enorme transtorno aos usuários do transporte coletivo aqui da nossa cidade a nossa produção entrou em contato com a Global Green e sabe o que a empresa disse? disse que não tem como esclarecer esse fato já que no vídeo olha aí no vídeo não aparece nenhuma numeração do ônibus agora eu me pergunto como assim como assim não aparece numeração mas você não tem conhecimento de que um veículo da sua empresa está passando por uma pane mecânica vocês não tem o acompanhamento não tem relatórios não tem fiscais que acompanham de perto essas situações não isso não é justificativa ah não aparece o número ó não dá nem pra gente saber o que aconteceu isso é palhaçada essa resposta que mandaram pra gente ô Daniele isso é palhaçada não dá não dá Global Green por favor a gente pede uma resposta de bom senso isso não dá você me responder dizer pra usuário dizer pro usuário que o problema não pode ser resolvido porque você não sabe a numeração do ônibus ah para com isso não dá cada um hein e olha eu vou falar mais uma vez sobre um assunto que a gente sempre traz toda semana a gente traz isso toda semana e nesse caso que a gente vai relatar agora o caso é ainda mais grave um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha a própria filha 13 anos de idade a garota isso aconteceu aqui em Manaus a irmã da vítima também afirmou que sofria desse tipo de abusos há 7 anos Patrícia de Paula com toda a sensibilidade acompanhou esse caso e vai trazer as informações agora na nossa tela segundo informações a menina de apenas 13 anos procurou a 24ª SICOM para fazer a denúncia contra o pai que tem 45 anos ela tem mais uma irmã de 16 anos e tanto essa menor como a outra que também é menor fez a denúncia sobre o abuso sexual essa menina que procurou a polícia a polícia foi até o bairro do Japiim e aí lá encontrou o pai da menina e fez a prisão em flagrante estou aqui com a doutora Joyce que vai falar o andamento agora desse caso a partir desse momento o que acontece doutora? bom ele está indiciado por estupro de vulnerável considerando que o fato tinha acontecido aí no decorrer da madrugada um fato que ele confessa que ele admite muito embora já na delegacia em sede de interrogatório tenha dito que confundiu a esposa com a filha o fato é que o relato da filha não é um fato isolado já é já é um abuso que vinha ocorrendo e na manhã de ontem ela teve coragem e procurou um familiar e aí pediram a ajuda da polícia militar que fez a condução de todos para cá então ele está flagranteado está indiciado por estupro de vulnerável e as investigações seguem no tocante ao outro relato será aberto um novo inquérito policial para que a gente possa averiguar todas as situações e responsabilizar aí todos os responsáveis ainda que de forma omissa doutora, doutora em relação a mãe dessa menina ela pode também ser indiciada por saber de repente pode saber do fato e não tomou nenhum tipo de providência? com certeza se constatado que realmente houve esse comportamento omissivo aí que também resultou aí na continuidade desses abusos considerando que já vinha ocorrendo será responsabilizado assim ele vai para audiência de custódia? logo mais ele será apresentado em audiência de custódia a justiça decidirá se ele segue preso ou se ele terá aí o benefício de responder em liberdade doutora Jossi muito obrigada voltamos com vocês aí no estúdio muito obrigado Patrícia não dá para mostrar a cara do agressor desse suspeito não desse acusado desse safado que abusou da própria filha não dá para a gente mostrar para a gente preservar a identidade das filhas e de toda a família mas a gente sabe que é um cara que vai ter que arcar com as consequências quando entrar na delegacia e quando entrar na penitenciária te prepara te prepara te prepara te prepara isso é um cara safado não arreva tão grande quando eu vejo esse tipo de situação não tem cidadão que consiga conter realmente a indignação de presenciar e de acompanhar esse tipo de informação violenta quando é estupro de vulnerável não dá para engolir 8 a 15 anos de cadeia 6 a 10 anos para qualquer tipo de estupro decorei estou aprendendo legislação porque Daniela é a minha diretora vamos mudar de assunto minha gente vamos falar de coisa boa sabe por quê? Manaus completa 350 anos e para comemorar com você a TV em Tempo SBT Amazonas vai apresentar uma série de reportagens especiais entrevistas com especialistas e é claro vai abrir espaço para que o povo manauense diga qual a cidade quer para o seu futuro é o nosso quadro Manaus do meu futuro a Manaus do meu futuro é um povo mais civilizado mais educado por isso mais parceiro olha e eu já estou inclusive posicionado vou fazer aqui o meu vídeo presta atenção coloca a sua câmera assim na horizontal e diga a Manaus do meu futuro é uma cidade com muita saúde com hospitais funcionando onde todas as pessoas tenham liberdade para trafegar nas ruas em segurança e não corram risco de assaltos isso é o que eu sonho para a minha Manaus do meu futuro terminou de gravar? manda para o nosso whatsapp que está aparecendo aí na tela 993276649 mande o seu nome e o seu bairro que nós vamos exibir aqui na programação da TV em Tempo ao longo de todo esse mês e também do próximo em todos os nossos programas uma hora você vai aparecer participe seja um entusiasta da melhoria da sua cidade tá certo? vamos agora sabe com quem? Bárbara Mitoso um foragido do sistema semiaberto foi torturado e executado com 5 tiros na cidade de Deus o corpo foi encontrado em uma área de mata na região da zona norte Bárbara põe ela aqui na tela fala pra gente que detalhes você tem sobre esse assunto Alex bom dia novamente Alex esse homem né o Cleuton Rego Martins de 23 anos ele foi encontrado inclusive em uma área bem de difícil acesso viu no final da rua Santa Rosa em uma área de mata uma escada um barranco nós estivemos no local e realmente era um local de difícil acesso realmente houve ali até uma dificuldade pra fazer essa remoção do corpo dele segundo informações da polícia foram cerca de 5 tiros inclusive um na testa e ele sim pode ter sido torturado antes de ser morto ele como você mesmo relatou é um homem foragido do sistema semiaberto inclusive ele já tinha tido passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas segundo informações de testemunhas informaram ali pra polícia que por volta das 9 horas da noite de ontem eles ouviram alguns disparos ouviram tiros mas ficaram com medo não saíram de casa quando foi por volta das 8 horas da manhã que eles abriram ali a residência se depararam com o Cleuton já morto bem ali próximo à residência deles nessa área de mata no final da rua Santa Rosa no bairro Cidade de Deus Alex ainda segundo a polícia Alex um outro comparsa que teria ali que estaria junto com ele teria sido preso recentemente a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso pra saber a real motivação desse crime se tem alguma coisa a ver ou não com brigas de facções tráfico de drogas enfim ou se foi outra motivação e também vai investigar os autores desse crime Alex volto com você ok Bárbara Mitoso muito obrigado nós temos inclusive uma sonora nós ouvimos a polícia militar que estava no local desse fato e a gente vai ouvir agora põe no ar pra gente ouvir o que foi no dia passado foi que como vocês constataram existe duas residências lá no local e as pessoas que moram lá só ouviram os tiros não abriram as portas né até por medo né e ao acordarem de manhã verificaram esse cidadão lá morto né e foi acionada as nossas as nossas equipes e nós viemos aí e constatamos a situação tá aí ouvimos a declaração da polícia que acompanhou a situação e eu tenho uma consideração a fazer sobre esse caso geralmente pela característica do crime nós vimos que está constatada uma execução porque foram cinco disparos mas vemos também que houve tortura antes da execução na lei das facções quando um determinado envolvido um determinado é membro dessa facção se envolve se envolve em um ato considerado traição ou desobediência e hierarquia ou ficar com a mulher de um dos graduados dentro da facção enfim uma série de considerações que estão dentro do manual do crime eles sempre vão matar e matam dessa forma atacando torturando e executando é assim essa é a sequência primeiro tortura depois faz uma série de coisas horríveis e em seguida assassinam então a linha de investigação terá que ser essa ou foi alguma traição algo que ele fez de errado dentro da facção traiu migrou para uma outra facção é dedurou alguém entregou algum parceiro alguma coisa aconteceu e já se sabe que o sujeito camarada que morreu era envolvido com o crime então investigações abertas na mão da DEHS Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros e a gente como cidadão de bem vamos aguardar a resposta pausa no noticiário policial Ricardinho pausa sabe por que pessoal aí de casa vamos por um breve intervalo só o tempo de tomar uma água a gente volta já já é claro